E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje no nosso encontro de número 19 nós vamos falar sobre a NR10, segurança em instalações e serviços em eletricidade. Antes de falar da NR10 propriamente dita, eu coloquei no nosso site um material muito legal elaborado pelo SESI, que é a NR10 comentada. É só dar um pulinho no nosso blog, sabinosst.blogspot.com Ele tem essa cara aí e logo aqui embaixo vocês vão ver o link com o nosso site. Lá dentro, na parte downloads, entre outros materiais, vocês vão encontrar a NR10 comentada. Eu acho que vale a pena para quem já trabalha na área ou para quem está estudando. Não é um material muito longo, são tudo perguntas e respostas. Eu acho que fica um aprendizado bem tranquilo. Ok, gente? Falando sobre a NR10 propriamente dita, lógico que eu não vou abordar toda a norma. Então, vamos dar só uma geralzona sobre ela, chamando atenção para alguns pontos mais importantes, ressaltando também que ela está à disposição no nosso blog. Então, a NR se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis. Pessoal, é a primeira vez que uma NR vem falando sobre norma internacional. O que ela está falando? Que a NR10 se aplica a tudo que envolve a eletricidade. Ou trabalho em eletricidade, ou trabalho próximo à eletricidade. E se as normas oficiais forem omissas, tem que respeitar as normas internacionais. Essa aqui é uma imagem que eu peguei na internet, que resume bem as fases que a NR10 se aplica. Ou seja, gente, geração, transmissão, distribuição para grandes e pequenos consumidores e o consumo. Lógico, desde que nesse processo produtivo, vamos chamar assim, você tenha trabalhador regido pela CLT, que é o que a gente comentou em uma das nossas primeiras videoaulas. Então, gente, voltando para o item 10.1.2, a NR10 se aplica a geração, transmissão, distribuição e consumo. Ok? Ficou claro, né? Vamos seguir em diante. O 10.8, ele vem falando da habilitação, qualificação, capacitação e autorização. Vocês vão encontrar ao longo da norma, muitas vezes, referências a esses quatro profissionais. O habilitado, qualificado, capacitado e autorizado. O que vem a ser cada um deles? O qualificado é aquele que tem curso específico na área elétrica, reconhecido pelo sistema oficial de ensino. E o que é o sistema oficial de ensino? É o MEC. Então, se o curso for reconhecido e aprovado pelo MEC, e o trabalhador tiver a diplomação, a certificação, a conclusão desse curso, ele passa a ser o trabalhador qualificado. Na formação inicial, o eletricista, por exemplo, esses cursos de formação de mão de obra. Nível médio são os cursos técnicos, o eletrotécnico, o eletromecânico e, de nível superior, o engenheiro eletricista. Esses são os cursos específicos na área elétrica. O profissional legalmente habilitado é o profissional qualificado com registro no conselho de classe. Um exemplo óbvio, o engenheiro eletricista, ele passa a ser profissional legalmente habilitado, segundo as exigências da NR10, quando ele faz o seu registro no CREA, tá? O autorizado, gente, anuência formal da empresa. Não adianta nada, por exemplo, você ter um engenheiro eletricista com registro no CREA, é o profissional legalmente habilitado, mas ele trabalha como administrador da empresa. Ele não é o autorizado de acordo com a NR10, é uma anuência formal, um documento por escrito, tá? E o capacitado, já já eu falo o porquê do asterisco, o trabalhador capacitado é aquele que recebe a capacitação e trabalha sob a responsabilidade do profissional legalmente habilitado e autorizado. Ele tanto vai receber a capacitação desse profissional, o legalmente autorizado, perdão, o profissional legalmente habilitado, que é o qualificado com registro no conselho de classe e autorizado, que tem anuência formal da empresa, e trabalha sob a responsabilidade dele, ok? Agora, o porquê do asterisco? A norma chama atenção para o fato de que a capacitação só tem validade para a empresa que capacitou esse profissional e nas condições estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsável pela capacitação. Ou seja, se hoje eu sou capacitado em uma empresa X, recebo uma proposta de trabalho na empresa Y e vou para lá, a minha capacitação não serve mais. Ok, né gente? Isso tudo está definido na norma, acredito que falando assim a gente não tem muita dificuldade de entender não. A pergunta que não quer calar, todo lugar que eu vou, dando curso, dando palestra, dando treinamento, dei uma aula recentemente sobre a NR10, me perguntaram isso também, o técnico de segurança do trabalho pode dar a capacitação exigida pela NR10? Gente, a resposta é não. Eu não estou falando que o técnico de segurança do trabalho não pode dar um curso sobre a NR10. Pode. Eu não tenho habilitação legal nenhuma de acordo com a NR10 e estou fazendo esse bate-papo com vocês. Então, não quer dizer que ele não pode dar um curso sobre a NR10. A pergunta é, o técnico de segurança do trabalho pode dar a capacitação exigida pela NR10? Nos anexos vocês encontram duas grades de programação de 40 horas e de 80 horas. O técnico de segurança do trabalho pode dar? Não. Por quê? Por que não? Vamos recordar, gente. Recordando. Profissional qualificado. Curso específico na área elétrica reconhecida pelo sistema oficial de ensino. Exemplos. Eletricista, eletrotécnico, engenheiro eletricista. O profissional capacitado é o que recebe a capacitação e trabalha sob a responsabilidade do profissional legalmente habilitado. Chamar atenção para esses dois itens. É o que recebe a capacitação e trabalha sob a responsabilidade do PLH. Quem é o PLH? É o profissional qualificado com registro no conselho de classe. E quem é o qualificado? É o que tem o curso específico na área elétrica reconhecido pelo sistema oficial de ensino. Então, gente, o técnico de segurança do trabalho, uma vez que ele não tem o curso específico na área elétrica, mesmo que ele tenha o registro no Ministério do Trabalho, mesmo que ele tenha feito o seu registro no CREA, que eu, Alexandre, considero como indevido. Porque o CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia. Os conselhos, eles regulamentam e fiscalizam o desempenho da profissão. Eles não são sindicatos que defendem os interesses da classe. Então, no meu entendimento, técnico de segurança do trabalho fazer registro no CREA é a mesma coisa que um técnico de enfermagem fazer o seu registro no CRM, por exemplo, no Conselho Regional de Medicina. Isso não significa que ele pode clinicar. Mas voltando. Então, gente, o técnico de segurança do trabalho, uma vez que ele não tem o curso específico na área elétrica, ele não é considerado profissional legalmente habilitado, porque ele não tem essa qualificação. Logo, ele não pode dar capacitação, porque a capacitação tem que ser feita pelo profissional legalmente habilitado. Gente, dúvidas, sugestões, meu e-mail está à disposição. Sabino.sst.gmail.com Mas eu acredito que tenha ficado claro para todo mundo. Vamos em frente. Sinalização de segurança. A norma traz muita coisa sobre sinalização de segurança. Eu queria dar um exemplo para vocês aqui. Um exemplo primeiro é a identificação dos circuitos elétricos. Vocês têm aí dois exemplos de circuitos elétricos. E aqui está a identificação deles. Na imagem da esquerda, você vê uma etiqueta falando a que se refere cada um desses disjuntores. E do lado direito, um destaque também para a etiqueta falando a que cada um desses circuitos representa. Travamento e bloqueio. Isso aqui é um exemplo de travamento e bloqueio. Reparem, gente, que esse dispositivo aqui impede o acesso a uma dessas botoeiras. Esse aqui, prateado, impede a abertura daquele bloqueio inicial. E mais aqui embaixo, vocês veem vários cadeados travando esse segundo dispositivo. Ou seja, cada trabalhador que vai acessar a área, ele coloca um cadeado desse e só ele tem acesso a chave. Para que ninguém religue o dispositivo por engano. Então, isso é um bloqueio. O item C, restrição de impedimento de acesso. Você vê aí uma grade amarelada ao redor da estrutura. Isso é um bloqueio. Isso é um impedimento de acesso. Delimitação de área. Aí sim, a fita. O que a gente não pode confundir com impedimento de acesso. Isso não está impedindo o acesso de ninguém. Apenas está delimitando uma área. A letra E. Sinalização de área de circulação em vias públicas. É o que a gente está cansado de ver quando tem os pessoal da empresa de companhia elétrica fazendo atividade em poste, por exemplo. Eles geralmente usam esse tipo de dispositivo. E a identificação do impedimento. Esse aí é um exemplo também. Eu não estou impedindo. Eu estou identificando que a área está impedida. Tá? São todas as imagens conseguidas na internet. Gente, lancem mão do Google. Não estou sendo pago pelo Google. Ou Google ou qualquer outra ferramenta de busca. Vocês encontram hoje muita coisa legal. Muita coisa não presta. Mas sabendo dar uma filtrada. Vocês encontram muita coisa interessante sim na internet. Voltando para o item 10.3.8. O projeto elétrico deve atender ao que dispõe as normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho. E as regulamentações técnicas oficiais estabelecidas. Eu queria chamar a atenção para esse item. Por quê? Porque a norma abre um leque de possibilidades, além daquelas normas internacionais que a gente já comentou, para outras regulamentações técnicas oficiais. Um exemplo, e o maior exemplo, é o caso da NBR 5410, de 2005, que são as instalações elétricas de baixa tensão. No item 4.1.2, ela fala que a instalação elétrica deve ser construída de maneira a excluir qualquer risco de incêndio de materiais inflamáveis. Gente, olha esse exemplo aqui. Não quero levar em consideração isso aqui não, porque isso é a fiação exposta, está absurdamente errado. Mas olha só isso aqui. É um dispositivo elétrico instalado em material inflamável, que está na madeira. Então, esse tipo de situação não pode acontecer. Isso aí foi visto no canteiro de obra, que é muito comum. Mas hoje, a gente tem as obras que a gente tem fiscalizado. Quando que é raro hoje em dia? Pelo menos aqui em Maceió. Quando a gente encontra esse tipo de situação, ainda, a gente imediatamente, a gente interdita. Porque o risco grave iminente de incêndio, a madeira, ela não conduz corrente elétrica. Mas ela é inflamável. Então, se isso aí dá algum tipo de curto circuito, gera uma centelha, isso aí pode incendiar. Então, é um grave iminente risco de incêndio no local. Então, a gente geralmente interdita a linha de energia, o que acaba parando o canteiro inteiro, se for só essa rede de distribuição. E o pessoal providencia e coloca um quadro elétrico apropriado. Ok, gente? Então, eu só queria chamar a atenção para isso, que a instalação elétrica deve ser construída de maneira a excluir qualquer risco de incêndio de material inflamável. Gente, como sempre, a disposição no Orkut, no Gmail, no Facebook e no Twitter, volta a destacar que no blog e no nosso site, vocês encontram um material bem legal sobre isso. No blog, eu deixei um vídeo também à disposição sobre o arco elétrico. É bem bacana que quando você trabalha com alta voltagem, um dos riscos é o arco elétrico. Então, eu coloquei lá um vídeo que eu consegui no YouTube. Ele está à disposição no nosso blog também, não deixem de dar uma olhada. O meu é obrigado. Fiquem com Deus. Dúvidas? Estou à disposição em todas essas ferramentas. O pessoal que tem me inscrito sabe que eu procuro responder o mais rápido possível. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.